Música Pessoal, aqui é o Milton do canal Pai do Gugu e vocês devem ver aqui a arroçadeira que está faltando alguma peça que é o aranque de partida então eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos uma gambiara para essa peça que está faltando porque a peça até não é muito cara, mas se nesse caso estava tudo quebrado por dentro então precisaria de várias peças que estariam faltando então o nosso amigo Mário, oi que ele inventou essa peça aqui que é então uma polia uma polia de plástico, foi feita no torno no torno, então é essa peça que foi firmada com esse parafuso aqui também e depois de feito é só ligar então com uma corda, uma cordinha externa então é só ligar com aqui ó vamos ver se vai dar certo ó, funcionou então se você acha que essa informação foi útil para você então deixe seu like nesse vídeo que aí em breve nós vamos trazer outro vídeo mostrando como é que nós fizemos a gambiara da ponteira da arroçadeira que é outra gambiara que nós fizemos mas isso fica então para um próximo vídeo deixe seu like e até a próxima a próxima Tchau.